Cidades, lugares, pessoas, saudades, lembranças, escadas, bandeiras Amigos, irmãos, companheiros, comparsas, no banco da vida guerreira A força do teu coração, é a força do meu coração, nossa voz Estamos todos pela rir, questão de fé O abraço apertado, o beijo na boca, o brinde ao sangue, ao suor Os olhos, os olhos, sorridos, chorando, na dança da cor e do amor A força do teu coração, é a força do meu coração, nossa voz Estamos todos pela rir, questão de fé Cidades, lugares, pessoas, saudades, lembranças, escadas, bandeiras Amigos, irmãos, companheiros, comparsas, no banco da vida guerreira A força do teu coração, é a força do meu coração, nossa voz Estamos todos pela rir, questão de fé O abraço apertado, o abraço apertado, o beijo na boca, o brinde ao sangue, ao suor Os olhos, os olhos, os olhos, sorridos, chorando, na dança da cor e do amor A força do teu coração, é a força do meu coração, nossa voz Construendo, senhores, sorridos, por aí, questão de fé